Boa noite, meus calabresos! Ai, que raiva, galera! Já tava indo dormir duas horas da manhã Depois de uma discussão muito boa de tarde que eu já achava que não podia melhorar baseada numa ofensa assim de uma mulher falar do corpo da outra e depois negócio de prisão de vento Rapaz, você discute por causa de uma cagada, meu irmão! Volta a virar pauta, eu sou elegante! Boa noite, vai tomar em seu burro! Que coisa maravilhosa, velho! Pegou uma melhor ainda, né? Que foi os calabresos de noite aí quem não tá assistindo o Big Brother, pode por isso informar Que porra, velho! Que coisa maravilhosa, velho! 85 mil pessoas ali dentro daquela casa e nenhum sabe quem é Toninho Tornado! Porra, não tem como não, irmão! Não tem como não, que burrice do caralho, velho! Começou, né? Dando a lógica, né? MC Bin Laden finalmente explodiu, né? E aí foi pra cima de Davi naquela coisa, naquela algasarra, aquele negócio vou lhe bater, vou lhe bater, vou lhe arrebentar não sei o que, Davi, calma, calabreso! Porra, meu irmão! E aí começou a gerar uma comoção em torno disso, né? Em torno de que o que é calabreso e ninguém sabe e resgataram o filho de Bin Laden que ele sabia sim e é ofensa e o que isso e eu, caralho, meu irmão, que porra é essa? Que desgraça! Vanessa Lopes tava certa! Só tem ator ali dentro daquela porra! Que a burrice é muito grande tem que fazer um curso de meme pra entrar no Big Brother agora, boninho! Fica ligado nisso aí! Aí Vanessa Camargo fez uma coisa maravilhosa se preparem, viu, pro que ela falou se preparem emocionalmente ela tava conversando com a Hermir Brunet ela falou assim eu acho muito sério, minha gente algumas coisas que acontecem aqui na casa muito sério e muito grave tipo chamar as pessoas de calabres ela deve ficar ofendida que a calabresa não era de tofu, né? que ela é vegana que porra Vanessa Camargo ela tá se preocupando com isso ela não ficou em nenhum momento assim preocupada de ir lá e falar que ia bater em Davi fora da casa o Rodriguinho que disse que tinha que juntar e quebrar Davi no pau porque, né? a pistola dela parece que quebrou que o gatilho sumiu mas faltou malícia em Davi faltou malícia baiana em Davi e agressividade na hora que juntou tipo, juntou a inquisição assim no quarto, né? oito pessoas tipo, explica aí agora o que é calabresa? faltou ele falar, olha calabresa é a palavra com A e alguém perguntar e o calabresa ele aqui, ó tome faltou isso faltou isso faltou isso faltou isso faltou isso tem a ver todo mundo ia bugar ali dentro da casa sem entender nada caralho o calabresa era rola era pica desgraça que raiva da desgraça e Armin Brunet não sabe fazer um pão na chapa, né? brother eu fiquei tão aborrecido com isso, velho aquela chapa antiga, pô todo mundo que é anos 80, 90 aí sabe essa chapa é simples é uma chapa quadrada você abre ela já tem o formato do pão uniforme você bota o pão acabou ela abriu a chapa e falou ai, eu não to entendendo ta entendendo o que, Armin Brunet? bota o pão e fogo e ela abre a chapa e fica virando o pão com a faca, velho com a faca, meu irmão com a faca que não tem estrutura pra virar nada, irmão a faca, irmão faltava uma idosa nesse Big Brother pra ver ela fazendo isso e falar sai daí desgraça sai porra comendo a porra do teflon todo raspando com a faca sai, 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 sai sai desse porra desse chapa aí que raiva, velho não há poca de zumbi é a primeira que morre morre lá de fora não sabe fazer um pão Davi lá linha de frente com a cunha dando um tiro de doze na cabeça do zumbi botando o Rodriguinho deitadinho assim pra fazer uma barricada situação, velho que situação desagradável esse Big Brother quero ver qual vai ser a próxima tem que que a galera vai problematizar eu era eu era mais de Itadeu chegar começar assim o programa chamando ele de todos os patrocinadores do Big Brother com o o calabres assim boa noite meus estonos meus lojos americanos Magazine Luiza Tata Verneco Iveto Sangalo galera não ia entender nada eu já soube que eles deu boa noite assim hoje mas pra gente aqui essa galera se fudeu tanto com isso velho não assiste não ele não assiste Big Brother velho burrice da porra ele sabe que toda vez que tem um perseguido assim no Big Brother que todo mundo aqui fora tá gostando a pessoa ganha Ana Maria Braga que né que hoje já é uma inteligência artificial ela não é mais velha aquela velha não tá mais viva não tá não tá ela matou o papagaio botou o outro ela não tá mais viva ela não tá mais viva ela não tá desculpa ela não tá mais viva ali já é uma ia ali mexendo a boca é um cara mexendo Louro José e outro mexendo ela 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 fez uma pizza de calabresa hoje no programa dela patrocinado pela Seara que coisa maravilhosa faltava chamar Toninho Tornado pra tomar um café da manhã com ele ia ser bom demais velho Toninho Tornado chegando lá na Globo sem entender nada e Ana Maria Braga e o papagaio todos três comendo calabresa e chamar Zezé de Camargo sem avisar nada a ele e ele lá cantando a música que ele vai lançar com o Rodrigão sorria que eu estou sem filmar tô imaginando como é que vai ser o nome do documentário de Vanessa Camargo quando ela sair da casa a neta de Francisca eu tô doido pra quando ela sair da casa ela cantar assim o dia que eu sair de casa 99% de rejeção tem gente que a maluquice da vida é pagar o dinheiro pra ir pra palestra de Pablo Marçal sei que aqui eu acho que ninguém faz isso mas Pablo Marçal tá doido não que ele já não tivesse né mas assim agora ele faz tudo ele pilota caminhão ele pilota avião pilota helicóptero outro dia o helicóptero ia cair ele disse assim eu falei ao piloto fique calmo ele tava muito nervoso o piloto que é treinado de Pablo Marçal que ia segurar o avião aqui de Capitão América fila da puta ele eu sou doido e assim pra ter um dinheiro paga uma palestra de Pablo Marçal pra eu ir pra eu chegar perguntar a ele Pablo Marçal se ele não me interromper é claro né Pablo Marçal você pilota avião ele piloto você pilota helicóptero piloto você pilota barco piloto eu pergunto ele você faz tudo né ele faz você já vendeu água na Lapa o padre na cabeça o padre na cabeça do clima do clima do clima